Professor Artur Rosa, foi célebre a resposta? Foi, realmente foi, foi muito célebre, muito honestamente não estava a esperar que fosse tão célebre e quero agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Oeiras e em nome do professor, do Presidente Isaltino Moraes. É comerciante em Algés, teve muitos estragos? Tive, tive estragos enormes, ou seja, a nossa loja era imobiliária HK, que era numa cave, pronto, e aqui ficou água, chegou a 1,70m, foi destruição total de tudo e de facto este apoio da parte da Câmara vai nos ajudar bastante a nos reergar. A candidatura foi complicada? Não, não, foi relativamente simples, de facto as coisas já foram bastante bem organizadas, a marcação das reuniões foram fáceis, foram simples, toda a gente foi bastante célebre e simples e facilitaram bastante o processo, acho que o processo foi muito pouco burocrático e só assim é que se verificou uma rapidez, ao final de cerca de um mês e meio, dois meses, nós sempre apoiados pela Câmara. Quer dar algum conselho, alguma sugestão a alguém que esteja nas mesmas, ou que estaria nas mesmas condições que o senhor e que se está a preparar para se candidatar? Que se candidate o mais pressa possível e que peça ajuda, porque de facto todas as pessoas do GATP foram de facto excepcionais e que nos ajudaram bastante na resolução de todas as entradas que nós tínhamos. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.